Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial. Um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprender a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprender a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprender a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprender a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, treinar projetos, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprender a fazer projetos, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jatos Caetano, que foi eletricista pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá a fazer admissionamento, interpensar projetos, pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final, aprende a fazer projetos, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer. Meu nome é Laia Guiá, sou aqui de Lusiana, Goiás, fiz um curso de um universo de elétrica com o professor Jatos Caetano, fiz um curso de inversores de frequência, soft start, a gente aprende muito a parametrizar a inversores de frequência, soft start, a didática dele é muito boa, e gostei muito, fiz um curso de baixa e alta tensão em NR10, muito bom também nos cursos dele, então nós que somos eletricistas sempre temos que procurar sempre conhecimento, então o professor Jatos Caetano sempre passa esse conhecimento para nós, com muito amor e carinho, então obrigado Jatos Caetano e todo mundo do universo de elétrica. Meu nome é Laia Guiá, sou aqui de Lusiana, Goiás, fiz um curso de um universo de elétrica com o professor Jatos Caetano, fiz um curso de inversores de frequência, soft start, a gente aprende muito a parametrizar a inversores de frequência, soft start, a didática dele é muito boa, e gostei. Bem, gente, sejam todos bem-vindos aí a essa live, dá uma boa noite aqui já, aqui entrou o Rosinaldo Almeida, Ivanildo, Andréa Maria, Hélio Assunção, Edna Ramos, Marcelo Júlio, enfim, a todos que estão aqui ao vivo com a gente, tá? Tirei aqui por favor para eu acompanhar a outra live no Instagram, é, ele vai botar aqui no Instagram para eu acompanhar, pode começar aqui pelo Instagram também, tá? Tá? Gente, eu peço que vocês aí falem, né? De onde vocês estão acompanhando essa live nossa, tá bom? Ligam aí o estado, a cidade de vocês. Mandar um abraço aqui para o Expedito Alves, o Costa Matemática de Maraéu, Pernambuco, o Geraldo Trindade, enfim, um abraço aí a todos vocês, cliquem em gostei aqui na live para aparecer para mais pessoas, tá bom? É, para aqui no Instagram, para quem está no Instagram, um abraço forte aí ao Cleberson que entrou agora, o Júnior Santos, o Maicon, Diego Santos, o Júnior é de São Pedro, né? É da Água Branca, Maranhão, o Luís entrou, o Marco Codinho, Tiago Bezerra, enfim, um abraço a todos vocês aí que estão online agora com a gente, tá bom? Bem, e vamos começar a conversar aqui, tirar dúvida de vocês, tá? Vê, eu já pedi aí para vocês irem falando, caso tenham alguma dúvida, tá bom? Porque a partir disso, a gente vai respondendo aqui as dúvidas e vai tocando essa nossa live, tá bom? Aqui que está falando com você, seu amigo professor, Caetano, tá bom? Vê, dentre as dúvidas que nos enviaram, né? Pergunta aqui no começo, já aqui no começo, boa noite professor, quanto está custando o curso, o Hélio, né? Quanto está custando o curso de mestre em elétrica? Fala aí no WhatsApp, tá bom? No WhatsApp 0819-8157-8070, a gente passa todo o passo a passo, para não estar tomando também muito tempo aqui da live, nesse sentido, né? De estar falando para esse curso, essas coisas, que aqui o objetivo da gente é passar conhecimento, né? Aí você vai ver, falando no WhatsApp 0819-8157-8070, você vai ter a possibilidade, de ver o valor, as disciplinas, bem, quem mais está falando aqui, o João Carlos Borges, está falando aqui pelo nosso canal no YouTube, né? O João Carlos é de São Paulo, né? Guapirim, Rio de Janeiro, Pabllo, Arco Verde, Pernambuco, Leila Almeida, o Ivanildo Oficial é de São Paulo, um abraço, Ivanildo. Enfim, vamos conversar aqui, ouvei? Eu já trouxe aqui alguns dispositivos para a gente conversar, tá, gente? Alguns dispositivos de proteção. O primeiro deles é esse aqui, ó, ó, por favor, câmera, dá um foco aqui, por favor, e você aqui também, por favor, as duas câmeras, aqui, tenta focar aqui, que dispositivo é esse aqui? Eu quero que vocês dêem uma olhada e me digam, que dispositivo é este aqui, na minha mão? Ó, vou virar, virar, que dispositivo é esse? Espera, que dispositivo é esse aqui? Dêem uma olhada e deixem nos comentários, tá, o nome do dispositivo e a função, tá? Então, já vamos começar aí a interagir, tá bom? Tô esperando vocês responderem, pelo então, é fazer o comentário. O Diogo Ferreira já falou, o Leonardo Gonçalves também, quem mais aí? Quem mais falou aqui, ó, é, o Leonardo, sabe, deu boa noite, o Djalma, falou assim, professor Jadson, muito bom, muito gratificante assistir você, dando aula aí, é online, ao vivo pra nós, um abraço, um abraço, meu irmão, o Ender falou, eu sou de Salvador, o Marcelo falou, isso é uma contatura, o Djalma falou, é um relé térmico, o Ender falou, o relé térmico, bem pessoal, deu tempo pra vocês responderem, isso aqui, ó, é um relé térmico, tá? E você percebe que a função dele, é o seguinte, a função dele é passar as três fases por aqui, ó, vai chegar, tá? E qual é a função dele aí? A função dele vai ser monitorar, né, a corrente que vai pro motor elétrico, tá? Toda a corrente que vai passar pro motor elétrico, antes passa por ele, pelas lâminas dele ali, né, ele é bimetálico de sobrecarga, por quê? Porque é um bimetálico, tá o que é eternamente dele, né, quando esquenta demais, aí um dilata mais do que o outro, e abre os contatos dele, né, o contato auxiliar pra desligar o motor, desligando o circuito de comando, né, mandando um sinal pelo circuito de comando. Então a função aí do relé térmico é essa, tá? Monitorar a corrente que passa para o motor elétrico, e quando der, evidentemente, sobrecarga, ele mandar desligar ali, pra não queimar o motor. Então relé térmico, tá? O bimetálico de sobrecarga. Vou colocar aqui, ó, ó, que dispositivo é esse aqui? A gente interagindo mais aqui. Olha aqui, pessoal, tem uma olhada aqui. O Gilson falou assim, Jatos Caetano, melhor professor do Brasil, um abraço, o Gilson. Marcelo falou, eu errei, professor, tem que trazer, não, ainda que vai aprender, tá? Vai respondendo aí, que a gente vai dizendo o certo aqui, e, às vezes, às vezes, a gente aprende mais numa aula assim, quando a gente comete um erro do que a gente acertando, sabia? Por quê? Porque você erra, aí eu falo certo, aí fica gravado na sua memória. E, rapaz, eu errei esse aqui, aí vê o nome certo, nunca mais erra. Então eu tenho aqui, ó, que dispositivo é esse? O Costa falou, o Expedito falou, o Djalma falou. E aí, gente, que dispositivo é esse aqui? O Marcelo também comentou aí, exatamente, isso é, a câmera aqui, ó, tá pegando um pouco pra, isso, o Marcelo falou, é um contator, contator tripolar, o Wendel, né? O Gerardo falou, contator, todo mundo aí acertou, tá? Isso aqui é um contator elétrico, né? Qual é a função dele? A função dele é o seguinte, quando a gente mandar tensão pra bobina dele, a unha 2, que fica um pouco mais abaixo, o que é que ele vai fazer? Ele vai, como tal, os contatos, faz isso aqui, ó, isso aqui vai entrar, né? Certo? Como tal, os contatos. Comutando os contatos dele, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar quem tá aberto e abrir quem tá fechado. Qual a consequência disso pra gente? Que, por exemplo, vai ter uma força ali, principais nele, que vai fazer assim, fechar. Fechou, atenção, que tava chegando aqui, vai passar pra onde? Pra o motor elétrico, tá? Então, isso pra gente vai servir como o quê? Vai servir como uma espécie de interruptor ali, pro motor. É ele que vai dizer quando o motor liga ou desliga, tá? É ele que vai dizer, através dos contatos de força dele, se o motor vai passar energia, né? Em forma de tensão e corrente ali, pro motor ou não, né? Quando a gente mandar tensão na bobina dele. Então, veja como é interessante isso. Mas ele vai fazer isso sozinho? Não. A gente vai usar, ó, veja como as coisas se ligam, tá? Um bichinho como esse aqui, aí eu já vou perguntar de novo. O que é isso aqui? A gente falou do contator, né? O que é isso aqui? Vou botar mais pra cá um pouco pra pegar na câmera do Instagram aqui também. Que disposto de ver isso aqui? E aí, gente? Que disposto de ver isso? Pra ficar fácil, vou apertar aqui, ó. Tá ficando fácil. Ó. Se der pra você observar aqui, eu vou, ó. Não sei se vai dar pra você ver aí, mas ele mexe alguma coisa embaixo, né? Esse blocozinho dele aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se tá dando pra você ver a numeração também, mas tem uma numeração aí, tá? Então, ó. O expedito falou, o Fernando falou, o Marcelo também, o Djalma, o Diogo, falou. É, uma botoeira, professor, um botão de pulso. Falou certo, tá? Então, aqui eu vou ter, ó. Contatos 1, 2 e 3, 4. 1, 2 é normalmente fechado. 3, 4 normalmente aberto. O que significa isso? Sem eu estar apertando nada, sem eu estar apertando nada, o que é que vai acontecer? É, o 3, 4 aqui, não vai, se eu chegar no 3, não sai tensão no 4, tá? Tá aberto. Se eu chegar tensão no 1, não sai tensão no 2, porque tá aberto, tá fechado. Não. Se eu chegar tensão no 1, sai no 2. Se eu chegar no 3, não sai no 4. Significa isso, quando ele diz assim, ó. Um contato é normalmente aberto. Quer dizer que normalmente, sem você apertar nada, tá? Sem você apertar nada. Se eu não rompente aberto, ele vai estar aberto, não vai deixar passar tensão. Se eu não rompente fechado, ele vai estar fechado, deixando passar tensão. Basicamente, o resumo que eu quero fazer pra vocês. Então, por exemplo, 1, 2, é NC, close, fechado. Então, sem eu apertar nada, pegando tensão aqui, vai passar pra cá, tá? Chegou no 1, vai passar pro 2. Já se eu chegar no 3, não vai passar pra o 4. Por quê? Porque ele é normalmente aberto, tá? Entendeu isso aí? Então, quando eu aperto, acontece o contrário. Quando eu aperto, acontece o contrário. O 3, 4 que era aberto, fechou, e o 2 que era fechado, abriu. Tá? Então, isso é o que tem importância pra gente, tá? No que sentido, professor Jato? No sentido de que, por exemplo, eu posso colocar o normalmente aberto aqui, pra ligar a bobina desse contator. né? É quando eu apertar, ele deixa passar a tensão, chega nos contatos de bobina do contator, o contator comuta os seus contatos, deixando passar a tensão pra o motor elétrico. Então, basicamente, o que acontece? Ou seja, a gente vai ter aí, né? É... Usando as botoeiras pra ligar, outra, né? Pra desligar aqui, ó, por exemplo, né? Pra fazer aí, o meu circuito de comando, pra comandar o circuito de força. Circuito de comando, onde vai ter a lógica, né? Os contatos auxiliares aqui também, que tem do contator, os contatos de NANF, né? Das botoeiras, tá? É isso tudo no circuito de comando, com... Veja, aí vai se juntando as coisas, ó. O contato auxiliar do relé, o contato normalmente fechado do relé. Pra quê? Pra quando der sobrecarga, também o relé dá um acionamento, tá? Dando acionamento aí, pra desligar, dando um sinal aí, tirando um sinal aí de tensão da... da bobina do contator. Então, veja que as coisas vão se juntando, juntando tudo aqui. Então, o contato auxiliar do relé, os contatos aqui das botoeiras, o contato normalmente é aberto, o 1314, por exemplo, do contator, que é um contato que fica aqui em cima também, né? A gente pode colocar no bloco auxiliar aqui de contatos, os contatos auxiliares do contator. O circuito de comando. Comandando o quê? Quando o contator liga ou desliga. Quando o contator ligar ou desligar, fechar ali, né? Os contatos de força dele e ligar o motor elétrico. Então, veja como as coisas se juntam, né? Quando a gente tá... Começa a entender o funcionamento de um, de outra e circuito de força, circuito de comando, junta tudo e aciona o motor. Tá? Então, isso é importante. Então, o MV Elétrica falou, o João Narinoni falou, né? Eu quero dar uma paradinha aqui com vocês, tá? Vocês estão me escutando aqui. Ele vai tentar colocar um videozinho aqui pra vocês, rapidinho, tá? Beleza? Quem tá aqui pelo Instagram, tenta gravar a tela do computador, enquanto ele tá colocando, só pra o pessoal ver que não parou a live. A live não vai parar, tá, gente? É só um vídeo. Coloca aí, por favor. Meu nome é Laia Guiá, sou aqui de Lusiana, Goiás. Fiz um curso de universo elétrico, como professor Jardim Sofretano. Fiz um curso de inversor de frequência, soft start. A gente aprende muito a parametrar em seus frequências, soft start. A didática dele é muito boa e gostei muito. Fiz isso de baixa e alta tensão em NR10, né? Muito bom o primeiro curso dele, né? Então, nós que somos eletricistas, sempre temos que procurar, sempre conhecimento. Então, o professor Jardim Sofretano sempre passa esse conhecimento pra nós com muito amor e carinho. Então, obrigado Jardim Sofretano e todo mundo do universo da elétrica. Gente, então, vocês viram um depoimento rápido de um dos nossos alunos, tá? Falando aí que fez o curso do universo da elétrica, conseguiu aprender, tá? E hoje está atuando aí de maneira ainda mais efetiva, né? Na sua área. Então, veja, se vocês tiverem dúvidas aí sobre qualquer assunto, vão dizendo aí, tá? Que eu vou respondendo aqui. O nome dele está Taigo. Eu não sei se é Taigo mesmo ou se é Tiago, né? Um abraço, Tiago, aqui pelo Instagram. O Clemente falou. Boa noite, professor. Boa noite. Anerino Neto. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão. Um abraço a todos vocês aí, tá? O Cícero falou assim. Boa noite, professor, pelo YouTube. Boa noite, Cícero. Bem, gente, eu falei aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vá falando que a gente vai respondendo aqui, tá? O Almir de Jesus perguntou assim. Professor, por que não existe relé falta de fase e bifase? Veja, porque normalmente, pelo menos os que eu já instalei, né? A gente bota muito relé falta de fase quando é um sistema trifásico. Por quê? Porque eu vou ter três fases indo para o motor. Eu não disse aqui, ó. Por exemplo, a fase vai chegar aqui, ó. Em L1, L2, L3, vai sair T1, T2, T3 para o motor elétrico, né? Então, é aí que a gente vai ligar o motor. Mas imagine, cai uma das fases. Se cair uma das fases, ó, fica só duas. O motor vai trabalhar forçado. Então, o relé falta de fase, justamente por causa disso, ele monitora as três fases. É porque se cair calcana das três, o motor vai trabalhar forçado, né? O motor trabalhando forçado, ele vai queimar. Então, é por isso que existe o relé falta de fase para motores elétricos. A gente normalmente aplica em motores elétricos, tá? Então, o motor elétrico... Não, por isso, mas eu vou ligar o motor elétrico em duas fases. Então, na verdade, eu vou estar ligando o motor que a gente chama de motor monofásico, né? Motor monofásico, eu posso ligar entre duas fases, tá? Nada me impede que eu ligue ele entre duas fases. Contanto que o fechamento que eu faço desse motor monofásico seja compatível com a tensão de fase em fase, tá? Então, veja, se só tem uma fase, duas fases aí chegando no motor elétrico, exemplo, qual o sentido de eu colocar um relé falta de fase? Porque se cair uma das fases, já delega tudo, tá? No caso do motor bifásico. Então, no caso da ligação bifásico, não faz muito sentido. Então, gente, já estamos num pico muito bom aqui na live pelo YouTube, né? E aqui no Instagram também, tá? Novamente, se tiverem dúvidas, vou falando, tá? Aqui na live. No Instagram também, tá? Novamente, se tiverem dúvidas, vou falando, tá? Gente, eu quero que você coloque aqui no... contado aí. O banner dá desvantagens para o universo da elétrica, tá? Para encontrar. Vocês estão escutando o áudio bem, gente? Fala aí para mim, por favor. Estão escutando o áudio bem? Estão escutando o áudio bem? Tenta acrescer um pouco o banner? Estão escutando o áudio bem? Pode ser. Deixei mais ou menos do meu lado do outro. Os dois crescem. Está crescendo. O Wander falou que sim. Vocês aqui no Instagram estão escutando o áudio bem, gente? Fala aí para eu continuar a live, por favor. Estão escutando o áudio bem? Gente, vê aí. O Pablo falou assim, ó. Pablo falou assim, ó. Trabalho numa fábrica de plástico, né? E os painéis de extrusoras, por exemplo, ficam perdidos. Veja, o que eu digo sempre é o seguinte. Você abre qualquer painel elétrico, se você não tem uma noção boa de elétrica industrial, normalmente você vai ficar perdido, tá? É por isso que eu trago nas aulas da gente sempre muitos componentes para mostrar, ó. É por isso, por exemplo, no curso da gente de elétrica industrial ou no curso de mestre em elétrica, eu mostro todos esses componentes, mostro os nomes, as funcionalidades. A gente bota para funcionar um CLP, um soft start, um inversor de frequência, justamente por causa disso. Porque, veja, logicamente é impossível, né? Um cara que trabalha com elétrica conhecer todos os equipamentos. Até porque lança equipamentos novos, né? Com uma cara nova. Mas, assim, quando você se qualifica, quando você realmente estuda, que você conhece ali o funcionamento, por exemplo, isso aqui é um contator. Se eu um dia me deparar com um contator que seja de outro fabricante, fabricante, eita, tá ruim isso aí, hein, gente? De outro fabricante, o que vai acontecer? Eu vou pegar o contator e vou olhar as características. Eu sei que o contator elétrico de força, por exemplo, tem que ter L1, L2, L3. Por mais diferente que ele seja, quando eu olhar, eu vou ver, ah, 1, 2, bobina, L1, L2, L3, contato de força. Então, eu vou entender que aquele ali é um contator, sabe? Então, é isso que a gente passa, por exemplo, para os cursos. Quando você se qualifica, né? Quando você faz o curso, por exemplo, eu digo aos alunos, você faz o curso de elétrica industrial no universo da elétrica, quando você abrir qualquer painel, em qualquer indústria, você vai entender o que é que está ali dentro. Vai saber fazer os testes, vai saber... Enfim. Por quê? Porque a gente dá essa visão prática, tá? Pergunta no Instagram, né? Vou ver aqui. Ó, de L1 e Jesus, né? Ó, a caixa de perguntas, né? Está aí? A caixa de perguntas, tenta me mandar aí. Pronto. A pergunta foi de quem? A pergunta foi, por que na ligação de uma lâmpada, o retorno é chamado de retorno? A gente teve uma pergunta aqui no Instagram, tá, gente? Eu vou responder aqui para vocês. Bem, ele perguntou sobre lâmpada, não foi? Vou pegar aqui, tá? Vou pegar aqui para responder para vocês. basicamente, quando a gente vai ligar uma lâmpada, a gente tem isso aqui, né? Que muitos chamam de bocal, né? Que é o receptáculo, tá bem? Aqui o universo elétrico é bom, porque a dúvida é sua, a gente mostra assim, vai mostrar na prática, tá? Componente. Aqui eu tenho uma lâmpada, correto? Beleza. Então, está aqui os dois componentes. A pergunta foi, por que o retorno é chamado de retorno? Beleza. Grava a pergunta aí, tá, gente? Aí, veja. Eu vou pegar a lâmpada, evidentemente, e vou colocar aqui, né? Isso aqui é o que qualquer pessoa consegue fazer, né? Beleza. O cara vai botar aqui, vai dar essa rosseada, e a lâmpada vai funcionar. Seria interessante, pessoal, se eu conseguisse fazer ela funcionar aqui, colocando meus dois dedos aqui, porque seria, evidentemente, uma mágica. Não tem como a gente fazer isso. Mas suponha aqui que eu coloquei e ela ligou. Tá? A lâmpada ligou. Por que ela ligou? Porque por trás disso está chegando aqui um circuito elétrico. Concorda comigo? Aqui atrás vai estar chegando um circuito elétrico. Ou seja, a fase o neutro de um circuito elétrico. Tá? Veja só. Vou procurar aqui... É... Vou procurar aqui... Interruptores, que eu sei que tem ali, tá? Vou ver se tem interruptores aí pra mim. Pronto. Essa equipe do universo da elétrica é a melhor do universo. A equipe do universo da elétrica é a melhor do universo. Então, veja. O que acontece? Vai estar a lâmpada lá, bonitinha, não é? Mas antes disso, vai ter que ter um circuito chegando. Fase neutro nele, não é? Mas só que... Veja só. Eu vou ter o que a gente chama de interruptor, não é assim? Vou apertar, a lâmpada vai ligar. Tá? Vou apertar, a lâmpada vai ligar. Então, veja só. Você que já é eletricista, você sabe, né? Você sabe que a gente tem, né? Vou tirar aqui. Provavelmente não vai dar pra você ir pela câmera, tá? Mas aqui a gente tem, ó. Nunca faça isso... Quando... Nunca faça isso quando tiver esse receptáculo ligado lá, tá? Vou colocar o... Dentro de curto aqui, tá? Então, aqui dentro, no meio, ó. Eu vou ter como se fosse um cobrezinho assim, como se fosse um pluguezinho, né? Ó. Tenta chegar mais perto aqui. Vou mostrar aqui. Vai ter a partezinha do meio dentro dela lá, tá? Conseguiu mostrar aí? Provavelmente não vai dar pra ver porque é lá dentro mesmo, tá? Pode fazer sombra. E aqui também, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Então vai ter a partezinha do meio de cobra aqui, ó. Tá? Quando um dos parafusos tocam, né? Um dos parafusos toca, que é aqui do meio. E vai ter a parte como se fosse a carcaçazinha ao redor aqui, ó. Tá? Aí veja o que acontece. O neutro, você que é elétrico, você sabe disso. O neutro vem direto pra cada rede do seu quadro. Vem e pá. Já pega na parte que pega nessa parte metálica aqui, que é a da rosca, né? Tá? Que é a da rosca. Aí perceba. Perceba como a gente mostra na prata, que você entender. A parte da rosca aqui, ó. A gente vai pegar diretamente pro neutro, né? E a outra parte, que seria a fase, aí vem diretamente pra onde? Pra quê? Pro meio. A fase e o neutro, vamos dizer assim. E a lâmpada ligar. Aí veja só. Veja como é interessante a gente entender as coisas pra entender os nomes. O neutro. O neutro. Tá, gente? O neutro. Veja só, viu? O neutro, ele vem direto pra cá, tá? Ele vem direto pro parafuso aqui. Vem da rede, vem direto pro parafuso. Já vai ficar em contato aqui, como dizer, com a carcaçazinha aqui do receptáculo, não é? Então o neutro já vem direto pra cá. Então não houve seccionamento no neutro. Tá? Não houve seccionamento. Agora, veja só. A fase vem direto pra aqui. Vem. Me responda aí a fase. Vem direto pra cá, gente. Vem direto pra cá, gente. Responda aí. Você que tá me escutando, a fase vem direto pra cá. A pergunta foi. Professor, Jadson Caetano, por que no circuito que liga a lâmpada, o condutor que vem do interromptor a chamada de retorno? Aí eu tô perguntando a você e dando essa explicação. A fase vem direto pra cá. Sim ou não? Arthur falou não, Marcelo falou não, Clebs falou não, o Francimaro falou não, o Sidney falou não no Instagram. Todo mundo fala não. Ó, perfeito. O que é que acontece? A fase que passa pelo seu disjuntor no quadro vem pra cá. Tá? Vamos dizer, chega aqui, aí sai daqui outro condutor. Tá? Ou seja, a fase veio, né? Ó, aí veja como é bom ter os componentes, ó. Passou pelo disjuntor, tá? No quadro elétrico lá. Pá, passou por aqui, circuito de iluminação. Aí veio a fase lá do quadro. Interruptor aqui atrás. Saiu do outro lado do interruptor. Subiu o ponto de luz. Viu pra cá. Aí veja. A fase foi o quê? Seccionada aqui. Tá? Então a fase chegou, mas saiu o quê? Saiu o quê? Um retorno da fase. É por isso que a gente chama de retorno. Porque é como se estivesse retornando no condutor da caixinha do interruptor. Que não é mais fase. Porque a fase vem viva. Ela vem com tensão. O retorno nem necessariamente vai ter tensão. Ou seja, quando estiver ligado, o retorno não tem tensão. Quando estiver desligado, o retorno não tem tensão. Então por isso que a gente convencionou de dar outro nome pra esse condutor. Porque não é necessariamente a fase. Ele tá seccionado. Depois que passou pelo disjuntor. Tá? Então basicamente é isso. Se todo mundo entendeu, diz aí. Entendi, professor. Entendi, professor Jardes Caetano. Professor, por isso que eu não percebo que eu falo. Trabalho com o rebobinamento de motores. Eu gostaria de fazer isso. Entendi. Pronto. Segura a dúvida dele aí, viu? Segura a dúvida dele. Aí o Pablo falou. Esse aí é fera demais. Esse pro sujeito Caetano é o cara. Um abraço aí pra quem falou isso. Que foi o... O Marcelo Júlio. E o Pablo também. Cara. Todo mundo entendeu essa explicação, gente. Já deixa o like aí na live no Facebook. E já disse, entendeu ou não, tá? Eu preciso que vocês digam. A questão não faz sentido a gente fazer essa live. Vocês precisam me falar. Quando eu tô em sala de aula presencial, eu faço isso. Eu dou a explicação e pergunto. Todo mundo entendeu. Tem alguma dúvida. Isso aqui é uma sala de aula. Aqui pelo Universo da Elétrica e Educação Profissional. Comigo, seu amigo professor Jardes Caetano. Então, preciso que vocês falem. Professor, eu entendi. Pode passar pra próxima. O áudio tá bom, professor. Continue. Pronto. Aí qual foi a pergunta? Trabalho com remuneramento de motores em faixa de... Maurício, né? Pronto. Maurício, veja. O que eu digo sempre é o seguinte. A pergunta que eu faço quando o cara pergunta. Professor, por exemplo. Trabalho na área predial, quero fazer um curso de comandos. Ou trabalho na área de industrial, quero fazer um curso predial. Ou, no caso dele, trabalho com remuneramento de motores e quero fazer o curso de comandos. Aí eu pergunto. Você quer ganhar mais dinheiro? Se você quiser ganhar mais dinheiro, então faça. Tá? Se você tá satisfeito com o seu patamar profissional. Se você já tá ganhando muito dinheiro. Já dá pra você sobreviver. Não quer ganhar mais dinheiro de jeito nenhum. Então, não faça a curso do Universo da Elétrica. Tá? Então, basicamente é isso. Eu digo isso a você. Por exemplo. O cara atuava, fazia, por exemplo. Montava um quadro de distribuição. O cara ia lá. Ganhava um trocado dele. Fazendo um padrãozinho de entrada. Tá? Ganhava um trocado dele. Instalando uma tomada. Mas queria ganhar mais dinheiro. Queria atuar em outras áreas. Tá? O professor fez o curso de eletricia industrial com o senhor. Que pega tudo de comandos. O cara hoje, né? Eu digo o cara porque é genérico. Porque tem muitos alunos nossos assim. Aí começou a fazer curso de comandos elétricos. O curso de eletricia industrial aqui no Universo da Elétrica. E começou a pegar serviço. Tá? Nessa área também. Aí está lá com tatu. Está lá relé térmico. Instalar motor. Fazer fechamento. Tirar defeito de quadro de comandos. Tá? Tem eletricista que trabalhava com a gente como autônomo, né? Fazendo serviço aí na área predial. Aí fez o curso de eletricia industrial. Ganhou. Conseguiu emprego até a indústria. Né? Foi lá tirar um serviço. Tirar um serviço. Fazer uma... Né? Fazer... Tirar um defeito lá do quadro tal. O encarregado gostou tanto dele. Diz que tu não quer trabalhar aqui não. E o cara começou a trabalhar lá na indústria. Ganhou... Começou a ganhar um salário bom na área industrial. E só atuava na área de predial. Então, o que eu digo? A gente que é da elétrica... A gente tem que estar sempre procurando se atualizar. Né? Fazer curso de NR10. De 12 a 2 anos. Né? Fazer o curso de NR85. Trabalhar uma altura. Se atualizar. O curso de eletricia industrial. O curso de eletricia predial. E aqui no Universo da Elétrica. A gente sempre está atualizando esses cursos. Então, qualquer dúvida. Entre em contato pelo WhatsApp. Bem, continuando aqui. Fernando. Falou aqui. Fernando, faz tua pergunta aí de novo. Que eu não estou encontrando ela aqui não. Fernando. Falou aqui. Fernando, faz tua pergunta. Mais dúvidas. Mais dúvidas. Gente. Enquanto vocês mandam dúvidas para mim aí. Vai passar aqui o depoimento. Bota a do Angolano. Do Angolano aí. Conseguiu? Consegue colocar o dele? Não consegui botar ele na plataforma ainda não. Não foi? Consegue colocar o de que? Consegue colocar o qual aí? Pronto. Bota aí. Para quem está aqui no YouTube. Olha esse depoimento aí. Rapidinho. Boa tarde. Meu nome é Silvio Ordeiro. Moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao lado da hidrelétrica de Itaipu. E isso para mim é uma satisfação. Porque sou eletricista nesta cidade aqui. Desde 1989 eu fiz o meu primeiro curso em Cascavel, no Senai. Mas vou dizer uma coisa para os colegas eletricistas. Tudo mudou na minha vida quando eu conheci uma das melhores, eu acho que a melhor escola de elétrica e automação do Brasil. É a Universo da Elétrica de Pernambuco. Até porque ela é uma empresa do professor e engenheiro Jadisso Caetano. Eu vou dizer uma coisa. Eu fiz esse curso há uns 5, 6 anos atrás. E ele deixou disponível para mim os vídeos e videoaula muito bem explicado. Eu assistia. Alguns eu assistia 10 vezes. Olha, eu fiquei excelente. Ficou muito bom em comandos elétricos. E dali para cá, para mim, as coisas elétricas, comando e automação, sempre ficou uma paixão. Então, por isso, hoje estou falando. Eu... É um dos melhores professores, muito didático, uma pessoa humilde, simples, que fala a nossa língua. Além disso, é um homem que faz uma beneficência social aí na região da cidade dele, em Pernambuco, em que ele mora, em todo o estado, aí a gente sabe. É uma pessoa maravilhosa. Por isso, eu recomendo os cursos do professor e engenheiro Jadisso Caetano. Vale a pena. Eu quero fazer mais curso com ele. Tem uma lista aí para me fazer. Sabe? Porque o saber não ocupa lugar. Mas, para aprender, você tem que aprender com quem sabe ensinar. E o professor Jadisso Caetano, sem dúvida, ele sabe ensinar. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. E façam curso com Jadisso Caetano, que vocês não vão perder. Boa tarde. Tenham todos uma boa tarde. E façam curso com Jadisso Caetano, que vocês não vão perder. Um abraço aí a nosso aluno, nosso queridíssimo. Um abraço. Deus abençoe. Gente, voltando aqui para falar com vocês, é ver o seguinte. O Fernando. Deixa eu ver se eu respondo a pergunta do Fernando aqui. Professor, é verdade? Eu mito que se deve fechar primeiro K3 e K1 na parte de estrela triângulo. É bom fazer um vídeo sobre isso, sabe, Fernando? Mas, basicamente, quando você faz a partida estrela triângulo... Veja, não é só um fechamento, tá? É a partida estrela triângulo. Lembre-se, a partida estrela triângulo... Diminuir a alta corrente de partida do motor. Motores de alta potência, por exemplo. 20CV, 25CV. Para dar aquele pico na partida. Tá? Então, o que acontece? O que acontece? Quando a gente faz esse tipo de partida, a gente volta a três contaturas. K1, K2 e K3. K1 e K3. Fecha um motor normalmente em estrela. Depois sai K3 e entra K2. Fecha o motor em triângulo e o motor fica em funcionamento normal. Aí ele perguntou aqui. Professor, é verdade? Eu mito que tem que ligar K3 e depois ligar K1. Veja, acontece isso em milissegundos, tá? Então, você ligar K1 e K3 ao mesmo tempo... Eles vão fechar com o motor de contato dele praticamente ao mesmo tempo, tá? Então, não tem muita diferença. Ah, professor. Se ligar primeiro K1, o motor vai ficar com tensão lá na bobina. As bobinas abertas. Aí eu te pergunto. Sim, daí? Tá? Está no aberto, ele não vai estar rodando. Não vai estar, né? Você vai lá e fecha. Evidentemente. Você fechando K3, né? Alguns milissegundos antes. O motor já vai estar fechadinho. Para quando colocar a tensão nele, né? Ligando K1. Certo? Ligando K1, ele já está fechado. Mas quando a gente faz o circuito de comando, quando a gente faz a lógica, você pode prever isso, né? E vai ser algo ali tão rápido que vai ser praticamente perceptível, tá? O importante é, né? Estar fechado corretamente os terminais do motor para quando, como está para K2, K2 fechar também o motor, né? Em triângulo, né? Por quê? Porque se tiver um contato errado ali, quando sai, o motor vai ficar aberto. O motor, o fechamento vai ficar aberto. Ficando aberto, ele nem para de girar. Ou se demora muito tempo, por exemplo, da abertura de K3 para o fechamento de K2, ele dá um segundo pico de corrente. Que é o segundo pico da corrente aí, na parte de estrela do triângulo, tá? Então, a priori, você quando estiver fazendo um projeto lá do circuito, e a gente fala isso no nosso curso de industrial, tá? Você fazendo um projeto lá do circuito de comando que você faz, né? Então, você pode até isso, né? De dar uns milissegundos ali do fechamento de K3 para depois fechar a K1. Mas, assim, fechando os dois ao mesmo tempo, é coisa de milésimo de segundo, tá? Não vai fazer tanta diferença aí no funcionamento do motor, não. Pode ficar tranquilo. Veja, isso é uma pergunta muito boa, tá, gente? A gente tem que ir para a NR10, a NR5410 também de algumas orientações. A depender de onde você está fazendo a ligação aí dos seus contatores, a depender do nível ali, para você ter algum líquido inflamável, alguma coisa desse tipo, você tem que fazer o acionamento aí em extra baixa tensão dos contatores, tá? Com o circuito de comando aí todo, né? Com o aparato. Mas, a priori, para você ter uma... Você tem uma indústria de cerâmica, uma, né? Normalmente, normalmente, é isso que você encontra na prática, tá? Você faz a ligação aí dos contatores, do circuito de comando, em tensão normal mesmo, fase neutra, tá? É o que a gente encontra. Mas, normalmente, o que eu estou lhe dizendo, né? A depender de onde você está, você vai precisar, ali, está, por exemplo, fazendo um acionamento da bobina dos contatores, tudo ali em cc, tensão contínua, né? E numa tensão bem baixa, tá? Pronto. Daqui a pouco, não. Daqui a pouco. Daqui a pouco faz isso, hein? Vê, tem algum... Djalma, parabéns, professor Jato Caetano. Você merece todos os aplausos e recomendações a todos os profissionais do Brasil. Valeu, Djalma. Deus abençoe, meu irmão. Djalma falou aqui, tá? Eu estou ocupando o comentário de vocês. Podem comentar aí, tá, gente? É, Alex, né? Alex perguntou qual o curso específico para trabalhar em subestação, certo? Alex, veja, o melhor curso para trabalhar em subestações é o curso que a gente tem de eletricista de alta e baixa tensão, que você vai entender todo o processo, desde a parte da geração, transmissão, distribuição e também a parte de subestações. Então, é o curso de eletricista de alta e baixa tensão, complementado pelo curso TNR10CEP, tá? Você fazendo esses dois aí, você vai estar com certeza bem apto aí a entender todo o funcionamento, tá? As situações. O nível da tensão, né? Basicamente, quando a gente fala assim, ó, 220, o que a gente está dizendo, o que a gente está dizendo quando a gente fala 220? A gente está falando que a tensão elétrica ali é 220V. ou seja, volts, tá? Quando a gente fala 380V, a gente está dizendo que a tensão ali saiu de 220V e aumentou o nível, ou seja, está em 380V. O que isso significa para a gente na prática? Provavelmente, não vai dar também para vocês verem, né? Mas, tenta pegar essa câmera aqui e essa aqui e mostra ali o quadro ali, ó. Tá? Eu vou tentar mostrar isso aqui, tá, gente? Tá? Mostrou aqui, o quadro aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui, eu tenho as 3 fases vindo aqui, ó. Tá dando para ver aqui? Ó, tá dando, vindo para... Vou pegar aqui. Ó, tá vindo as 3 fases aqui, ó. Certo? E aqui, tá vindo o neutro, o azulzinho. Tranquilo? Então, percebe o seguinte. Nessas 3 fases, entre fases, se eu botar o multímetro aqui, botar o multímetro aqui, por exemplo, ele vai me dar 380V. E se eu colocar uma fase aqui, um... 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 e outro aqui, por exemplo, tá? Ou aqui, esse pólo do neutro, então, ele vai dar 220V. Então, aqui, você está vendo, volta para mim agora. Então, ali, você viu um exemplo prático, novamente, como a gente gosta de mostrar aqui no universo da elétrica, você entender na prática, tá? Então, você acabou de ver ali um exemplo, tá? Você acabou de ver ali um exemplo de como funciona essa tensão, 380V, ou seja, aqui em Pernambuco, a gente tem entre fases, entre fases, fase, o nível de tensão 380V, mas entre fase neutro, 220V. Aí, você pode perguntar assim, professor, onde é que eu vou aplicar isso? Tá? Fica aí, não precisa ir para mim aqui, não. Vou pegar aqui. Ó, por exemplo, onde é que eu vou pegar 380V? No motor aqui, Tá? Vamos ver se o motor cair aqui, em cima dessa lâmpada. Eu vou tentar segurar aqui da forma que ele não caia. Veja. 380V, as três fases eu trago para a lâmpada. O nível de tensão aqui, 380V. 220V eu boto a onda então, professor? Para a lâmpada não, para o motor, né? Trago para o motor aqui, 380V para o motor. E 220, professor, coloca a onda então. 220V, eu boto. Tá? Então, acabei de mostrar para você o exemplo lá onde a gente vê as tensões e o exemplo prático aqui onde a gente aplica, tá? Porque o universo da lâmpada é assim, gente. Isso porque você, se você for para o curso completo, aí você, meu amigo, não vou nem falar mais nada. Então, basicamente, gente, a ideia é essa. Vamos ver se tem mais dúvida aqui do pessoal, né? Bem, a live já vem quanto tempo? 50 minutos, né? Vamos aproveitar aí, gente. Vamos perguntar. Professor, o nome do cara aqui, ou da cara, né? Pode ser uma mulher também. Tá assim, ó. Compromisso ético e eficiente. É o nome da conta aqui do camarada. Compromisso ético e eficiente. Tá? Perguntou assim, ó. Professor, a tomada de uso específico, é obrigatório por norma ou seria apenas se for previsto pelo projeto? Entenderam a pergunta? A tomada de uso... Professor Jadson, a tomada de uso específico é obrigatória por norma ou seria apenas se a gente prever no projeto isso? Então, eu quero que vocês respondam aí nos comentários e eu vou responder daqui a pouco, tá? Tá? tem outra pergunta aqui no Instagram, tá? Essa foi uma pergunta. Eu vou responder essas duas. A Homem de Jesus perguntou assim, ó. Primeiro antes, né? Júnior falou, muito bom, professor Jadson. Gustavo Eugênio falou assim, professor Jadson, é uma fera bravíssima. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. A Milene falou, o áudio está aumentando e abaixando, professor. Olha aí, por favor, a equipe técnica para ver se isso não acontece. Antes de responder a pergunta, o Gessé falou assim, professor, quanto está o treinamento de energia solar? Você tem a plaquinha aqui, né? Para estar mostrando, né? Isso aqui a gente coloca quando faz a instalação da energia solar, né? O nosso curso de energia solar aqui no universo da elétrica completo, ele vai ensinar tudo da energia solar, tá? Fotovoltaica. Você vai sair sabendo projetar, sabendo instalar, sabendo convencer o seu cliente a comprar. Então, é um curso completíssimo da energia solar. Fala no WhatsApp 0819-8157-8070 que a gente passa os valores, tá? Pronto. Aí vamos lá para responder a pergunta, né? Do compromisso ético e eficiente. Vê, tomada de uso específica é obrigatória na norma ou se a gente colocar no projeto? Gente, eu estou acompanhando vocês por aqui, tá? Então, pode comentar aí que eu vou vendo e vou respondendo, tá? Vê, o que é que acontece? Vou até baixar meu ódio aqui porque eu fico escutando minha própria voz, bicho. Sei que a minha voz é agradável, mas também não é assim. Veja, gente, o que é que acontece? A NBR 5410, eu indico que você baixa, por exemplo, no nosso curso de mestre elétrico, a gente manda essa norma também para você, né? os tópicos mais importantes dela, tá? A gente mostra esses tópicos de energia elétrica e também no curso completo da parte da elétrica predial a gente também mostra isso, tá? Que é justamente os tópicos mais importantes da NBR 5410. por exemplo, quando você vai fazer o levantamento de cargas, a norma ela diz o seguinte, se você tiver algum circuito, algum componente, sei lá, um forno elétrico, um forno elétrico, que ele puxe, né, da sua rede aí, mais de 10 amperes, fute bem isso, mais de 10 amperes, é obrigatório o uso e tomada de uso específico, ou seja, uma tomada só para aquele componente, só para aquele, né, dispositivo lá, aquele equipamento. Então, eu estou respondendo essa pergunta como a norma fala, tá? Ou seja, para todo equipamento que tiver uma corrente alta, você vai prever uma tomada de uso específico só para ele e isso significa o quê? Fase neutro e terra saindo do quadro com disjuntor só para esse equipamento, digamos assim. Seja ele qual for, então a norma ela prevê isso. Ah, então é obrigatório a norma prever. Ah, então não é uma opção do projetista. Beleza? Com dito isso aí, respondi a pergunta ali do nosso amigo. Tem outra pergunta que me mandaram aqui, ó. O Aylan falou assim, abraço, professor, sou seu aluno desde 2016. Abraço, Aylan. O Almir de Jesus perguntou assim, ó. O que fazer para o chuveiro elétrico não ficar desarmado com a instalação do DR? Almir de Jesus perguntou isso. Aí vai um cara fazer para você ter o seguinte, tira ele do DR, aí é bronca, né? Porque é justamente onde a gente mais precisa do DR, tá? E o DR tem um exemplo aqui, ó. Novamente, eu gosto de mostrar na prática, tá, meu aluno? Aqui no universo da elétrica é assim. Tá, aqui o DR, ó. O DR aqui, no caso, ele faz neutro aqui, tá? Pega a fase neutro aqui, o DR. E esse outro aqui pega as três fases e o neutro, né? Aí ele tem quatro entradas aí e quatro saídas, evidentemente, né? Então aqui, dois exemplos de DR. E a função do DR seria proteger justamente contra a fuga de corrente. Protegendo contra a fuga de corrente, protege contra a choca aí o ser humano, né? Que o choque nada mais é do que a corrente vindo do circuito elétrico, passando pelo seu corpo e indo pra terra. Então, se a corrente saiu do circuito e foi pro seu corpo e foi pra terra, isso é uma fuga de corrente, tá? Então, isso de você tocar na fase, a corrente passar pelo seu corpo e ir pra terra, isso é um choque. Fica lá muito doido, né? Então, o que acontece? Você tem que entender o choque elétrico. Veja só. Pra você entender o que é o choque elétrico. Edição, veja, você vai ter que colocar isso aí no vídeo a parte depois, porque essa explicação aqui realmente vai ficar muito boa, já tô vendo. Então, veja, eu disse aqui, ó, o DR tem a fase e o neutro, certo? Passou por aqui. Quando você toca numa fase, passou pelo DR, tocou na fase, aquela corrente que iria pra lâmpada, por exemplo, foi um ampere, por exemplo, com a lâmpada lá que eu tenho muito forte, foi um ampere. Aí esse ampere iria pra onde? Pra lâmpada e voltaria, iria pela fase e voltaria pelo neutro. Tudo certo. Se fez isso, o DR não detectou fuga. Mas foi uma... Então, no circuito de iluminação, né? Foi uma corrente pra lâmpada, mas foi uma corrente que voltou, foi pela lâmpada, voltou pelo neutro da lâmpada e foi pra UDR. Então, não detectou nada. Mas foi uma por você também. Você tocou na fase. Tá? Então, aquela corrente que foi por você, veja, você tá com o pé no chão. Então, aquela corrente que foi por você, passou pelo seu corpo e foi pro chão. Tá? Não é assim? Beleza. Então, veja. Essa corrente que foi pro chão pelo seu corpo, tá? Ela voltou pelo DR, pelo neutro, por exemplo? Não. Eu acabei de dizer. Tocou na fase, foi. Essa corrente veio pela fase, por exemplo, e não voltou pelo neutro. Então, é essa fuga de corrente que o DR detecta. É essa fuga de corrente que o DR detecta. É por isso que ele atua. Aí eu vou dar a explicação. Ô, professor Jato, por que essa corrente passou pelo meu corpo? Aí veio a explicação de você entender o que é que tá acontecendo. Porque, veja, quando a gente gera energia elétrica, quando a gente gera... Tenha atenção. Quando assim, a fase é um condutor vivo. Não é que ele é vivo e sai andando e falando por aí, não, tá, gente? É vivo porque ele tem naturalmente ali, devido ao sistema elétrico, tensão, tá? O que seria essa tensão? Seria a capacidade de aquela fase quando você tocar em algum local de um potencial, né, abaixo do potencial dela, certo? Ela fazer com que, através dela, passe uma corrente ali por aquele corpo, por aquela lâmpada, enfim, tá? Então, quando ele descontou, vive aí. Se ele tem essa capacidade, ele tá ali, só esperando o circuito fechar. Alguma coisa de menor potencial tocar nela. Se ela deixar... Qual o potencial da Terra? E aí, gente? Qual o potencial da Terra? Potencial da Terra. Tô com o pé na Terra aqui. Tô com o pé aqui no chão. Qual o potencial? O potencial é zero. Não é assim? Qual o potencial da fase? Aqui que eu acabei de falar aqui, da nossa aqui em Pernambuco. 220 volts. Então, você tem o potencial da fase, 220 volts. E você tem o potencial da Terra zero. E quem é o abençoado que vai estar entre uma coisa e outra aqui? É você, se você tocar numa fase. Então, é aí que tá a bronca, tá? A fase passou pelo seu corpo. Você aqui deu a ligação aqui pro chão. Foi pro chão. Então, isso é o choque. Aí você vai fazer outra pergunta. O cara que ele fica pensando assim, professor, mas sim, eu entendi que tem a fase, passou pelo seu corpo. Mas por que eu faço aquilo lá? Por que eu fico, né? Você consegue controlar a minha, digamos assim, as minhas funções orgânicas normais. Porque é justamente isso. Tudo no seu corpo. Edição, pega isso, coloque num... Coloque num vídeo aí a parte. Então, o que acontece? Por que você ficou sem... Você mexe o seu braço aqui, ó. Se eu faço assim, se eu faço assim, se eu falo, mexo meu pescoço. Tudo no seu corpo, né? Que você faz vem a partir de um comando do seu cérebro, tá? Seu córtex, cerebral e tal, ele tá mandando impulsos, pulsos elétricos através dos seus neurônios pra você movimentar o seu corpo, movimentar os seus músculos. Então, tudo funciona através do neurônio que tem ali o axônio, o dentrito, vai passando e você mexe, por exemplo, seu braço. Isso aqui, até acontecer, o meu cérebro já viu isso. Mandou um pulso para os meus músculos fazerem isso. Tá? Então, percebam, um pulso elétrico, um pulso muito pequenininho de elétrico, de corrente ali, tá? Um pulso muito pequenininho. Agora, imagine, imagine, você pegando numa fase 220, a quantidade de corrente que vai passar por você. O seu corpo tá acostumado a pequenos pulsos, tá? A pequenos pulsos pra poder você fazer o seu movimento. Mas quando você pega numa fase e coloca o seu pé no chão, vai passar por ali corrente em amperes, por exemplo. Veja o nível amperes, não é só uma cargazinha e um pulso, né? É uma corrente de valor altíssimo comparado com o que você usa para se movimentar porque o seu cérebro manda, né? Os impulsos ali eletroquímicos, digamos assim, tá? Então, é por isso que quando você pega numa fase que passa a corrente por você, você não consegue controlar mais nada, tá? Por quê? Porque o seu cérebro pode até mandar o sinal pra cá. O seu cérebro manda, mas só que tem uma coisa muito maior passando por ali, né? E pedindo aquele canal ali de receber o sinal de abrir a mão, por exemplo, quando você toca aqui, faz isso aqui, ó, tá? E você não consegue abrir, tá? Então, basicamente, é por isso que você leva um choque elétrico, é por isso que você não consegue controlar os seus, né? Os seus movimentos, é por isso que leva a morte, tá? Porque, novamente, além de você não conseguir controlar, vai ficar passando uma corrente. Aí, qual é o efeito da corrente no seu corpo? Qual é o efeito da corrente nos seus músculos? O efeito da corrente aí vem. você entender, por exemplo, como funciona, né? Magnético ali e tal, e tudo bem. Mas, ela tem efeito térmico também, tá? E é esse efeito térmico que vai queimar você, Deus o livre, evidentemente, você leva um choque durante muito tempo, um choque de uma corrente muito elevada. O que vai acontecer com você é o que acontece, por exemplo, ali na resistência do chuveiro. Passa a corrente, ele esquenta. É feito o que a gente chama de efeito joule, né? Então, veja como é importante você entender os conceitos. É isso que a gente passa, por exemplo, nos cursos do universo da elétrica. Eu digo sempre nos nossos cursos, por exemplo, no curso de eletrícia predial, no curso de comandos elétricos, no curso de mestre elétrica, o curso mais completo do Brasil, eu mostro isso para você entender o que é, como é que funciona a elétrica, como é que funciona na prática, exemplo prático, para você poder sair aí e realmente ser um profissional diferenciado dos demais. Então, quando passa a corrente pelo seu corpo, acontece também o efeito térmico e esse efeito térmico é que mata você, tá? Por que, professor Jato? Porque vai aquecer tudo aqui, mais do que o meu corpo suporta e vai começar a carbonizar, tá? É o que a gente vê, infelizmente, quando acontece algum acidente, quando o cara está lá em cima, por exemplo, no posto, pega em alta tensão e passa aquela corrente muito alta, ele começa a queimar, fica todo preto ali, tá? É por causa do efeito, né? O efeito ali, principalmente o efeito térmico da carbonica. Tá, gente? Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho, tá? Beleza, beleza. Estou pensando em fazer elétrica predial, o Naldo. Naldo, entre em contato com a gente, vocês que estão aqui na live, a gente tem que dar um atendimento especial, tá? Fala aí pelo WhatsApp 089-8157-8070, tá bom? Ele vai fazer aqui primeiro, por favor? Ele faz primeiro, depois você vai. Faz a mão de novo aí. Veja, basicamente, a divisão clássica, tá? É o DR, o DR, o DR, o dispositivo DR significa diferencial residual. Diferencial residual. Aí ele tem as versões que a gente mais encontra aí no mercado, que é o DDR e o IDR, tá? O DDR significa que ele vai ter a função disjuntor dentro dele, tá? É como se fossem os dois aqui, um só. Então ele vai proteger contra curto circuito e contra fuga de corrente. DDR, disjuntor diferencial residual. Já se ele é o IDR, é como se ele fosse só o que a gente vê, né? Que seria, por exemplo, liga e desliga, que é o liga e desliga aqui dele, tá? Interruptor normal, liga e desliga. E a função de diferencial residual, Que é quando der fuga, ele atuar. Então, quando a gente diz assim, IDR é interruptor diferencial residual. Ele só protege contra a fuga de corrente e serve para você ligar e desligar o seu circuito. Novamente, se ele for DDR, tiver o D, então ele protege também contra curto circuito, tá? Aí, o André falou assim, professor, muito bom suas explicações, vale muito a pena fazer seu curso. O Maxi Castro falou assim, professor, muito boa explicação, Deus abençoe. O Felipe Braz falou assim, professor, estou querendo fazer o curso de comandos elétricos em vez de estou de frequência e CLP com o senhor, o Felipe Braz. Felipe, entra em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá? 0819-8157-8070. Como você quer fazer esses três cursos, eu vou lhe dar um pacote aqui que vai ser bem mais barato do que você fazer separado. Você fazer esses cursos separados, você vai gastar mais de mil reais. Eu vou lhe dar um pacote que você vai gastar bem menos que isso, tá? Que vai ser aí um pacote de instalações elétricas industriais, tá? Que sintetiza aí, mostra tudo da elétrica industrial, né? Comandos, inversor, né? CLP, soft start, tudo num curso só, bem detalhado e o cara paga bem menos e ainda recebe o certificado com maior carga de instalação. Tem mais aqui, ó. Tem mais que falou aqui. Vamos aqui. Tô vendo aqui a pergunta de vocês, tá, gente? Tendo alguns prints aqui porque a gente acaba perdendo os comentários aqui do Facebook, tá? Gente, tem mais alguma dúvida aqui? Aqui, por favor, no Instagram, tem mais alguma dúvida? entre fases? Entre fases? Degraçador, ele tá vivo, viu? É choque entre fases é bronca. Oi? Bota o depoimento, tem mais algum? Pronto, a gente vai responder a pergunta da Ingrid depois dos comerciais. Tem comercial aqui, tá profissional, isso, bicho, na moral, bota aí. Galera, hoje eu atuo na indústria como eletricista industrial e tudo isso aconteceu depois que eu fiz três cursos com o professor Jares Caetano, um forcep completo por sistema solar. e por último, especialista em comandos elétricos. eu participava de muitas entrevistas, eu participava de muitas entrevistas, processo seletivo, e eu tinha uma dificuldade grande de ficar, de ser aprovado, porque a indústria, ela é automação, ela é comandos. E depois que eu fiz o curso com o professor, graças a Deus, nunca mais eu fiquei reprovado no processo seletivo, as portas se abriram, hoje eu atuo no mercado, estou fixo, e eu quero lhe dizer uma coisa que vale a pena, eu recomendo, até agora, nenhuma das empresas grandes, multinacionais, tem olhado com desprezo os meus certificados, não, tem recebido, tem valorizado, e eu tenho mostrado que realmente eu participei do curso, aprendi, certo, com o meu desempenho teórico e prático, então, quero dizer para você que vale a pena, eu recomendo, porque você vai ver, que realmente vale a pena, é top, são boas aulas, só não aprende quem não quer aprender, mas quem quer, aprende, e vai ganhar dinheiro, não é? eu recomendo, não é? Tá sem áudio. E aí, pessoal, tá com áudio agora? Tá com áudio. Agora tá com áudio, né? Responda aqui na live, no Facebook, no YouTube. O áudio tá bom, beleza. Sem áudio, sem áudio. Voltou? Voltou o áudio, pessoal. Voltou o áudio aqui. Ok, ok. Sem áudio. Sim, 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 sim. Já está assim. Beleza, beleza. Entrou. Vê, gente. Tenha dúvida aqui do seguinte. Meu Deus, deixa eu ver aqui. O Emerson falou assim. Professor, eu tenho um curso de pré-dial. Qual NR10 tenho que fazer para entrar no mercado? Veja. Se você vai entrar na área da elétrica, a NR10, você trabalha diretamente ali com o sistema de potência. Querendo ou não, você vai estar fazendo instalação, padrão de entrada, coisa do tipo. Então, é obrigatório você fazer o curso de NR10 básico, NR10 7. Se você vai ficar ali a mais de 2 metros de altura, fazer o curso de NR10. Fazendo algum serviço e tal. Então, todos esses cursos a gente tem aqui no universo da elétrica, tá? Você ficar qualificado, entender aí os requisitos mínimos, fazer os seus serviços aí de maneira, né, em paz, para você poder voltar para a sua casa sempre aí, com saúde. Então, a gente tem esses cursos aí para passar todas as orientações para você. Cursos com certificado válido. Então, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, 0819-8157-8070. O Carlos Alberto falou assim, Professor Jatos Caetano, quero fazer o curso de ATBT, NR10 básicos, NR10, NR85. O Carlos Alberto está falando comigo aqui pelo YouTube. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 0819-8157-8070, tá? Carlos Alberto. O Ailton China falou, Professor Jatos, a aula é muito boa. Valeu, meu irmão. Pronto. Aí tem a dúvida aqui. O que fazer para o chuveiro elétrico não ficar desarmando o disjuntor diferencial? O Almir perguntou, né? A gente começou a responder e vou concluir, tá? Só para ficar claro. Almir, você tem que instalar um chuveiro, primeiro, compatível com o DR de fato. E o que eu aconselho é colocar um DR só para esse chuveiro. Porque você colocando só para o chuveiro, você vai sair com a fase do neutro do terra, por exemplo, as duas fases do terra, e vai levar direto para o chuveiro. Vai fazer uma conexão bem feita para que a umidade ali não dê nenhuma fuga de corrente. E vai fazer a conexão bem feita. Você fazendo isso, tenha certeza, não vai ficar disparando, tá? Então a solução é fazer correto a instalação. O Marcelo perguntou assim, Sou de Caruaru. Um abraço aí, Marcelo. A você de Caruaru, Pernambuco, e a todos aí de Caruaru. Tem muitos alunos por aí, tá? Como faço para passar a instalação das lâmpadas sem estar pelo DR? Eu mostro isso em vídeo, tá? Fale pelo nosso WhatsApp que eu mando vídeo para você. Aí a Milene falou assim, que a gente esqueceu até, foi passando aqui, né? No Instagram ela perguntou, Professor Jadson Caetano, como faço se uma pessoa levar um choque? Não é para dar um chute nela, não, pessoal. Dar um chute, dar um muro, alguma coisa, não faço, não. É pior. Às vezes o cara fica vivo do choque e morre entalado lá do alvoador que você deu, né? Então não é aconselhado você fazer isso, não. Sem falar que você pode ficar agarrado com ele, viu? É bronca. Então o que eu aconselho é, sempre tente fazer o seguinte, procura o quadro elétrico, tá? Procura o quadro elétrico. Corra para o quadro elétrico o mais rápido possível e ligue todos os disjuntores, tá? Então basicamente é isso. Ou, se a pessoa tiver, por exemplo, uma geladeira, você via tomada, você conseguir observar a tomada, tá? Você vai lá e puxa a tomada, tá? Sem ter o contato necessariamente com essa pessoa. E ter o cuidado, né? Para não pegar ali, se tiver muito molhado, coisa, você vai arriscar. Que não está molhado, dá para você puxar a tomada, da tomada, você vai lá e puxa. Para não ter o tempo de correr no quadro, tá? Mas basicamente é isso. Você correr para o quadro elétrico e desligar. Ah, professor, eu não consegui ver o quadro, por isso que a gente, quando vai projetar, coloca o quadro num lugar visível, tá? Por isso que a gente coloca disjuntor geral, principalmente nas primeiras posições ali, para o cara já saber que ali o disjuntor geral vai desligar. Não encontrou isso, tente ir no medidor, no medidor não tem um disjuntor também, saia correndo lá e mete a mão naquele para desligar, tá? E novamente, alíquo para a emergência, porque se o cara lá tiver alguma bronca, você chega ali, o socorro para poder socorrer aquela pessoa. Nada de pegar nela, tá? A primeira reação da gente é querer dar um chute, mas fazer isso aí é complicado. Tá? Resposta aí para a Milena. O Mota falou aí, grande professor, tamo junto, professor Jato. Quem mais aqui falou? O Mota falou, sou fã dos seus vídeos, valeu, meu irmão. Professor, é show. O Júlio Ivano falou assim, professor, sou técnico eletromecânico, seu vídeo tem me ajudado muito. O Diazede. Diazede, eu não sei se é seu nome mesmo ou se tu colocou o nome do... Não sei se é seu nome, tá? Se você realmente é da elétrica, gosta tanto que colocou o nome aí do Fusivo Diazede, né? Não sei. Talvez seu pai seja eletricista, também é uma homenagem muito bonita, mas, enfim. Diazede falou o seguinte, professor tem curso eletrotécnico, a gente tem um curso de mestre em elétrica, que tem toda a parte importante, por exemplo, que você vê no curso eletrotécnico, focado na prática, tá? Ele dá aí o certificado de qualificação, né? Você atuar aí na indústria, na área predial, na área comercial, tá? É um curso muito bom, tá? Quem mais... é isso aqui. Pronto. Aí tem outra dúvida também. Normalmente isso acontece ou por interferência eletromagnética ou porque, por exemplo, quando você liga o fogão, ele dá um curto momentâneo ali, né? A depender do tipo de TV, se tiver no mesmo circuito, ela dá aquela queda de tensão, ela desliga, ela volta a ligar, são N fatores, tá? Então, o Everson perguntou assim, professor, tem vaga no curso de mestre em elétrica ainda? Chame no WhatsApp que a gente vê aqui no sistema se tem alguma vaga, tá bom? No WhatsApp 0819-8157-8070. Pronto. O Everson perguntou assim, professor, Chatsun Caetano, como faço para conseguir entrar nas companhias de energia elétrica para trabalhar na rede de distribuição? Entenderam a pergunta aí do Everson? Antes disso, o Célio falou, professor, eu tenho aprendido muito para os seus vídeos, brigado. Primeiro, uma pergunta aqui, porque botar mais de uma e a gente acaba não respondendo nenhuma. Grava essa tua aí. Uma hora e dez de live, né? O Everson perguntou novamente, como faço para conseguir entrar nas companhias de energia elétrica para trabalhar na rede de distribuição? Everson, pergunta do Everson aqui pelo nosso canal Universidade da Elétrica Professor Chatsun Caetano no YouTube, tá? Bem, Everson, veja, eu digo a você, porque assim, eu tenho já alunos, muitos alunos que trabalham na rede de distribuição, né? Em várias concessionárias de energia espalhadas pelo Brasil. O que é que a gente indica? Primeiro, você vai participar normalmente de uma seleção. Então, vai ter alguém lá na parte de comissionamento da empresa fazendo uma avaliação com você. Normalmente, vai ter uma prova escrita, vai ter uma prova oral. Depois disso, a depender da concessionária, a depender da empresa que vai lhe contratar para prestar o serviço, para você trabalhar, né? Ali na rede de distribuição, para você trabalhar ali, prestando serviço, direto ou indiretamente, para a rede de... para a concessionária de energia, você normalmente vai ter empresa que depois que você é selecionado, previamente selecionado, você passa por outro treinamento lá dentro, tá? Mas, o que eu digo como professor, engenheiro, que trabalha na área, que trabalha prestando serviço, o que é que eu indico para você? Você está qualificado previamente. Foi isso que eu pensei quando montei o curso de eletricista de alta e baixa tensão e rede de distribuição. É você ter esse conhecimento de toda essa parte do sistema elétrico de potência, tá? Nesse nosso curso que a gente chama de eletricista de ATBT, a gente mostra toda essa parte, tá? E você sai com o certificado válido e vai com o CNPJ do Universo da Elétrica, vai com a minha assinatura, né? De engenheiro, atestando que você fez o treinamento com o engenheiro eletricista, tá? E o curso também vai com a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, por que eu indico você fazer esse curso se você quer trabalhar em uma funcionária? Porque você já vai chegar lá com diversos, vários passos à frente dos seus concorrentes. Então, você vai participar da seleção, você vai estar à frente dele. No seu currículo, o cara vai olhar o engenheiro lá, né? Eu digo isso porque eu também tenho amigos que trabalham no funcionamento, nessas empresas, ele vai olhar para você com outros olhos, vai dizer, o cara se qualificou antes de vir para cá. Por mais que ele vá fazer outro curso aqui dentro, mas ele já tem um conhecimento prévio, tá? Além do curso da TBT, eu indico você fazer o curso de NR35, né? Trabalhar em altura, e NR10 básico e CEP. Esse pacote de cursos a gente tem aqui no Universo da Alérgica, tá? Diversos alunos nossos já fizeram esse curso e conseguiram entrar na vaga aí para trabalhar junto com a concessionária, tá? O Juliano falou assim, professor, seus cursos me ajudam muito. A live agora deu um pico, tá? A gente quer parar aqui, mas nem dá, que tanta pergunta que chega. Gente, eu vou estar fazendo outra live, vamos combinar um dia aqui, tá? Eu quero que vocês falem agora, falem agora, tá? Vou colocar três dias, tá? Três dias, e vocês vão comentar aí qual desses três dias vocês querem a live, tá? terça-feira, quarta-feira, ou quinta-feira? Dessa próxima semana agora. Terça-feira, quarta-feira, ou quinta-feira? Qual desses três dias vocês querem a nossa próxima live? Eu preciso que todo mundo comente aí agora, tá? Porque o que tiver mais comentário é o dia que a gente vai fazer a próxima live, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Expedito, perguntou, cadê minha resposta? Expedito, faz de novo tua pergunta, tá aqui, né? O Expedito, eu vou responder tua pergunta, tá, Expedito? O Expedito perguntou, eu troquei o capacitor do ventilador por dois fios, de dois fios por um de três, o ventilador roda normal depois para e fede queimado, o que pode ser, depois volta ao normal, o Expedito, sempre que você trocar capacitor, tá, sempre, seja no sistema de um ar-condicionado lá, tá, seja no motor elétrico, onde for, troque por outro capacitor idêntico, tá bom? Porque se você não trocar, vai dar isso, vai poder forçar o seu equipamento, vai poder vir a queimar, então faça a troca por um idêntico, esse é um conselho que eu dou, porque se não pode acontecer isso que você está dizendo, tá, Expedito? Bem, um, dois, três, quatro, cinco, quinta-feira, seis, sete, 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 o Gustavo Eugênio perguntou aqui, eu não estou vendo a pergunta de Gustavo Eugênio, o Gustavo falou, eu queria a live todo dia, também queria, eu também queria, Gustavo, mas, a gente tem outros a fazer, aí é complicado, a gente faz a live todo dia, mas eu vou estar, tentando sempre estar fazendo a live com vocês, está toda semana, o Gustavo não sabe, ah, assim, tem curso de eletrotécnica EAD, o Gustavo estava, legalizar esse curso de eletrotécnica EAD, mas tem muita burocracia, tem muita burocracia, então é um projeto futuro nosso, aqui no universo da elétrica, mas é como eu digo, o curso de mestre, que a gente montou, focado na prática, só para você ter ideia, Gustavo, teve diversos alunos nossos, que fizeram o curso presencial, da eletrotécnica, depois de Atson, eu quero aprender mais da prática, vieram fazer o curso de mestre, está entendendo o que eu estou querendo dizer, Gustavo, então assim, é um curso que a gente fez, diga você, com a nossa vasta experiência, com o professor, trabalhando na área, enfim, pelas qualificações que a gente tem, eu fiz o curso técnico da eletrotécnica, no IFPE, aqui em Pernambuco, fiz o curso de eletromecânica, como aluno, fiz o curso de engenharia elétrica, na federal, então a gente, pura experiência, o curso de mestre em eletrica nosso, vai deixar você qualificado, sabendo tudo de mais importante, do curso de eletrotécnica, até evidentemente, a gente fazer o curso aí, EAD de eletrotécnica, e poder disponibilizar a vaga para vocês, tem muitas burocracias aí, infelizmente, nosso país ainda está atrasado nessa parte, tá? Pronto, gente, tem uma hora e vinte de live, pelo que eu vi aqui, vocês preferiram a quinta-feira, tá? A quinta-feira ganhou, então anotem aí, na sua agenda, todos vocês anotem aí na sua agenda, quinta-feira, a gente vai ter uma live, tá? Às oito horas da noite, aqui no nosso canal, Universo da Eletro, professor Jadson Caetano, quinta-feira, a gente vai ter uma live, tá? Já vou até escrever aqui, se puder deixar o comentário, também deixa, próxima live, anota aí, gente, próxima live, será, tá? Será, quinta-feira, às vinte horas, tá? Próxima live, será quinta-feira, às vinte horas. Próxima live, será, quinta quinta-feira, às vinte horas. Colocou no YouTube também, né? Aí o Diazé perguntou, esse curso de mestre, é a D? É sim, tá? Fala aí no WhatsApp agora, que eu vejo uma vaga aqui para vocês que estão na live. Então é o curso mais completo do Brasil, na área da elétrica. Área da elétrica predial, industrial, residencial, comercial, projetos industriais, projetos prediais, padrão de entrada, sistema de aterramento, manutenção, tem tudo da área da elétrica mais importante, tá? Então fale comigo aí no WhatsApp, 0819-8157-8070, é o curso mais completo do Brasil na área da elétrica, o mais prático. Diga a você sem medo de errar, tá? É o curso de mestre. A gente, fala aí no WhatsApp que eu vejo para vocês, tem vaga para vocês aí, tá? Próxima live, quinta-feira, às vinte horas. O Tato falou, faltou responder minha pergunta, professor, qual a pergunta, Tato? Tenta repetir aí, porque tem muito comentário, e agora a gente acaba não vendo. Tato, faz a pergunta de novo aí. Qual a principal pergunta, de tomada de três pinos, para tomada de dois pinos, qual é o mais indicado? Tomada de três pinos, tá? Que tem ali a fase, onde eu tiro terra, tá bom? Que vai ter a proteção aí do terra, beleza? Alguns equipamentos especiais, depende da classificação dele aí, pode utilizar tomada de dois pinos, mas a gente sempre coloca de três, tá? Então, gente, vamos encerrando a live por aqui, a próxima live da gente vai ser, próxima live aqui, para tirar dúvida de todos vocês, próxima quinta-feira, alguém consegue ver a data aí da quinta, para não deixar, ver a data aí direitinho, quinta-feira, a nossa próxima live, alguém está vendo aí? quinta-feira, né? Quarta, quinta, dia 18, né? Dia 18, é a nossa próxima grande live, tá? E aí eu vou trazer para vocês conteúdos, inclusive da parte da energia solar, tá, gente? Energia solar, eu vou mostrar para vocês, como ganhar dinheiro na data elétrica, algumas dicas aí importantes, como convencer seu cliente a fechar o orçamento, a gente vai falar sobre isso também, então próxima quinta-feira, dia 18, às 8 horas da noite, às 20 horas, às 8 horas da noite, ou seja, 20 horas, tá? Nossa próxima live, anota aí na agenda de vocês, para quem está querendo fazer curso com a gente aí, fala aí, no WhatsApp, 0819-8157-8070, para vocês que estão na live aqui, diga, professor, eu estava na live com você, quero tal curso, a gente vê aí até um desconto especial, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, lembre-se, quando é que não se brinca, tá gente? Tá? Nunca faça chorar, quem te espera em casa sorrindo, então faça as coisas seguindo a norma, com muita calma, sempre com tudo desenergizado, para você, né, aí, poder ter uma vida longa, e muito próspera, tá bom? Deus abençoe todos vocês, valeu! Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica com o professor Jato Escaetano, que foi, ela existia pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá, fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra, para você fazer do começo ao final, aprendi a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele, entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer, para se especializar cada vez mais, ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico, que precisar no curso dele, é muito top mesmo. Olá, me chamo Bruno Santos, fiz um curso aí de elétrica, com o professor Jato Escaetano, que foi, ela existia pedial e residencial, um curso muito completo, onde você aprende lá, fazer admissionamento, interpretar projeto, pegar qualquer tipo de obra, para você fazer do começo ao final, aprendi a fazer projeto, tudo isso você vai aprender lá, nesse curso dele, entre outros cursos que tem lá, que eu já vi que são muito tops mesmo, e que estou pretendendo fazer, para se especializar cada vez mais, ele ensina com muita paciência, muita calma, vou sentir todo o suporte técnico, que precisar no curso dele, é muito top mesmo. inscreva-se9, E aí呢? E aí, E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa tarde, meu nome é Silvio Ribeiro, moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, ao lado da hidrelétrica de Itaipu. Isso para mim é uma satisfação, porque sou eletricista nesta cidade aqui. Desde 1989 eu fiz o meu primeiro curso em Cascavel, no Senai. Mas vou dizer uma coisa para os colegas eletricistas. Tudo mudou na minha vida quando eu conheci uma das melhores, eu acho que a melhor escola de elétrica e automação do Brasil, é a Universo da Elétrica de Pernambuco, até porque ela é uma empresa do professor e engenheiro Jadisso Caetano. Eu vou dizer uma coisa, eu fiz esse curso há uns 5 ou 6 anos atrás e ele deixou disponível para mim os vídeos e vídeo-aula muito bem explicado. Eu assistia, alguns eu assistia 10 vezes. Olha, eu fiquei excelente, ficou muito bom em comandos elétricos. E dali para cá, para mim, as coisas elétricas, comando e automação sempre ficou uma paixão. Então, por isso, hoje estou falando, é um dos melhores professores, muito didático, uma pessoa humilde, simples, que fala a nossa língua. Além disso, é um homem que faz uma beneficência social aí na região da cidade dele, em Pernambuco, em que ele mora, em todo o estado, aí a gente sabe, é uma pessoa maravilhosa. Por isso, eu recomendo os cursos do professor e engenheiro Jadisso Caetano. Vale a pena, eu quero fazer mais curso com ele, tem uma lista aí para me fazer, sabe? Porque o saber não ocupa lugar, mas para aprender, você tem que aprender com quem sabe ensinar. E o professor Jadisso Caetano, sem dúvida, ele sabe ensinar. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, e façam curso com Jadisso Caetano, que vocês não vão perder. Boa tarde. Meu nome é Silvio Ribeiro, moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, ao lado da hidrelétrica de...